Viste mais longe, quando eu preciso de lentes Foste precisa nos momentos em que era indecisa E tu não mentes quando dizes estás a postos Beijaste e não me tiraste dos óculos Que aceitaste mais rápido a minha pessoa do que o próprio Porque és o António do ódio que eu guardo dentro de mim Sei que é parvo ser assim, eu estou farto de ser assim Mas não sai desta casa onde cresci, onde nasci Por favor, parte uma parte e leva-a sem receio Prefiro ficar só e a metade porque nunca me vou dar por inteiro Ying Yang, eu vejo a preto e branco Tinhas um jardim, puseste lá um banco Disseste para me sentar um instante Encostaste ao meu ombro, eu fiquei imóvel e distante Escrevi um poema sem pés nem cabeça e tive vergonha de mostrar Para este tema tinha uma vez na cabeça, mas não os vou cantar Deito ao rio este copo meio vazio, porque enchê-lo é um desperdício E duvido que nenhum de nós vai rachar Isto vai dar em triângulo e não é equilátero Entre tu, eu e o meu lado macabro Esse espaço onde me afundo, profundo, obscuro e vago Mas lá no fundo, o assunto desperdo no fundo do lago E eu chamo-te, vem ter comigo A este sítio inalcançável, não é nada aconselhável Gritei sem voz e tu ouviste-te Não sei como fizeste, mas a minha máscara derrete E eu fico livre, mas é tão complicado lidar com a simplicidade Dar e receber sentimentos de verdade Esta troca não será equivalente Mas espera aqui pelo momento em que possa compensar-te Olha-me com aqueles olhos que preventes, graças Não acho assim tanta graça estas piadas forçadas Para, porque eu não tenho troco para isto Repara, vou ter de dar o dobro para isso Mas eu passo a vida com a ressaca e sem recobro previsto No timo nisto, agora sou o quisto que mina a relação Eu se conseguisse, dava-te a perfeição Mas a minha gênese é tene, sou inconstante É uma constatação, não é dévice de autoconfiança É excesso de autoconhecimento Mas eu preciso de ti, como um moinho do vento Mas nunca vi um moinho a prestar agradecimentos E a maioria estão abandonados, apesar de rodar internamente Eu sou assim, estúpido Falo demais e passo pouco tempo lúcido Frases banais não fazem de mim um rústico Mas eu digo que não és tu, sou eu Isto já não é clichê, isto é abuso E eu chamo-te, venho ter comigo A este sítio inalcançável Não é nada aconselhável Gritei sem voz e tu ouviste Não sei como fizeste, mas a minha máscara derrete E eu fico livre, mas é tão complicado Lidar com a simplicidade Dar e receber sentimentos de verdade Esta troca não será equivalente Mas espera aqui pelo momento em que possa compensar-te Não mereço este conforto e mereço ser confrontado Mas adoro o conforto, vem ver a paisagem deste lado Não digas se queres saber no que é que eu estou a pensar Não precisas saber para me perceberes Eu preciso esconder para te amar Engano-te para ter o bem, engano-te para o meu bem Diz que isto correu bem, diz que isto não morreu Vem ver com que se parecem as nuvens deste lado Vem correr neste prato que é o meu lado bonito Não ligas se em vez de calmo estiver demasiado parado Se estiver ignorado é por mal entendido Entre a minha mente e o meu corpo como se fosse fogo amigo Insulto-me a golo, te respondo, grita comigo Absolve-me o inimigo, estou quase a ser absorvido Quero dar-te o meu melhor sorriso Enorme mas conclusivo Está quase construído, está quase concluído Vou caprichar-te para te dar o meu melhor sorriso Percez Legenda Adriana Zanotto